Fala pessoal, beleza? Pessoal, nos vídeos aí eu recebi um comentário aí que muitas pessoas aí querem empreender, mas falam assim, ah, eu sou pobre, eu não tenho como empreender. Eu vou dar uma dica pra vocês hoje nesse vídeo aí, como empreender do zero, né? Mas você tem que focar, tem que ser determinado e pode ter certeza que vai funcionar o que eu vou falar pra vocês, beleza? Então vamos lá. Eu vou fazer essa simulação aqui pra quem ganha um salário mínimo, por exemplo, né? Que quer empreender, quer se livrar do salário mínimo, quer se livrar, né? Da CLT, né? E ser um empreendedor de sucesso e ganhar muito mais do que você ganha na CLT, beleza? Então vamos para o vídeo. pessoal, normalmente aí o salário mínimo aí é hoje, né? 2024, tá R$ 1.410, né? O salário tá R$ 1.410, o salário mínimo. Então a gente vai fazer uma simulação aqui pra que você empreenda, né? Você pode ser empreendedor até com R$ 500, você pode empreender, até menos, né? Você pode empreender na venda de produtos, né? Então vamos lá. Pra você empreender, primeiro passo, você vai ter que economizar durante o prazo que você vai estipular para que você consiga o valor de investimento, né? Então vamos lá. Primeiro passo, pra quem ganha salário mínimo, você vai ter que se mudar pro aluguel mais barato, né? Vamos botar aqui, ó, o empreendimento, né? Foco, vou botar aqui, ó, foco, 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 né? Então vamos lá, foco, empreender, foco. Aqui vai ser o aluguel, vamos lá, você vai ter que se mudar pro aluguel no mínimo, no mínimo, na sua região, pode ser mínimo, pode, mas isso é temporário, né? Você vai ter que procurar aluguel em torno de R$ 350,00 a R$ 400,00, né? Vou botar R$ 350,00, né? Aluguel R$ 350,00, você vai procurar economizar na conta de luz que chegue em torno de R$ 80,00, né? Posso chegar a R$ 80,00, né? Você vai ter que ter uma internet, faça uma pré-pago, em vez de você fazer plano, faça pré-pago, né? Você vai colocar R$ 20,00 por mês aí, né? R$ 20,00 por mês, de recarga de celular, o Wi-Fi você vai ter que ter que é pra você estudar o que você vai fazer, né? O Wi-Fi em torno de R$ 50,00, né? Esse é o gasto inicial que você vai ter que ter, você vai ter que focar nisso daqui. Se você sair fora disso aqui, não vai dar certo, que eu vou explicar pra você, né? Agora o alimento, o alimento você vai focar em torno aí, de gastar em torno de R$ 250,00, não R$ 280,00, né? R$ 280,00, você vai ter que focar nisso daqui. Você vai passar um aperto no início? Vai. Mas é pro seu bem, entendeu? Então agora a gente vai somar tudo isso aí, né? A gente vai somar tudo isso daqui pra ver quanto que vai sobrar pro seu empreendimento, pra você iniciar. Não vai ser pra sempre isso daqui. Vai ser pra você iniciar. Toda vitória tem que ter um sacrifício no início. Não adianta você querer luchar antes, depois desfrutar. Não. Primeiramente você tem que fazer degrau a degrau, degrau a degrau. Uma casa, um prédio, você não se constrói do topo, você constrói da fundação. Então isso daqui é o alicerce que você tá preparando para que você possa iniciar a sua obra, o seu futuro, o seu objetivo, né? Então vamos lá. Vamos somar aqui, ó. R$ 350,00 mais R$ 80,00 mais R$ 20,00 mais R$ 50,00 mais R$ 280,00. Então a sua despesa aqui total, né? A sua despesa aqui total vai dar R$ 780,00 mensal. É essa despesa que você tem que ter, entendeu? É essa despesa aqui. Agora R$ 780,00 menos R$ 1.410,00, que é o salário mínimo, né? Que nunca você vai receber o salário mínimo, mas é só uma simulação, né? Só receber menos. R$ 410,00 menos R$ 780,00. Então vai sobrar aqui para você R$ 680,00, né? Vai sobrar aqui R$ 680,00. O que é que você vai fazer com esses R$ 680,00? Esse prazo aqui você pode fazer em cinco meses. Isso você pode manter isso daqui durante cinco meses para você empreender. Depois desses cinco meses, você empreende e depois, mais cinco meses, você se muda desse local. Então vamos lá. Desses R$ 680,00, você vai pegar R$ 400,00 e guardar durante cinco meses. O que equivale? Cinco meses. Cinco meses vezes R$ 400,00. O que equivale? A R$ 2.000,00. A R$ 2.000,00. Então esse valor é o valor que você vai usar para você começar a empreender. Agora você vai descobrir qual produto que você acha que vai dar certo, né? Ou seja, eu vou dar uma dica para vocês aí. Alimento e bebidas. Alimento e bebidas é um dos ramos que dá mais retorno, mais rápido, né? Só que o investimento é um pouco mais alto. Agora, acessórios de eletrônico, ou seja, acessórios para celular é um custo baixo, né? É um custo baixo, você não vai ter tanta dor de cabeça. E você vai ter um retorno mais rápido e maior. Agora, o que você vai fazer com esses R$ 2.000,00? Você não vai estourar os R$ 2.000,00 no empreendimento, não. Você vai pegar R$ 1.000,00. Agora, aqui é que está o segredo. Você vai pegar R$ 1.000,00. R$ 1.000,00. Desses R$ 2.000,00. Você vai pegar R$ 1.000,00. Comprar R$ 500,00 de mercadoria, né? R$ 1.000,00 de mercadoria e deixar os R$ 500,00 para giro, né? Ou seja, fundo de caixa. Ou seja, é um giro de capital, né? Caso você não consiga ter o retorno aqui nos primeiros meses, você tem de onde tirar. Você vai ter... Daqui você vai ter R$ 500,00. Ó, daqui você vai ter R$ 500,00. Calma aí que eu vou mais para cá, né? Ó, vamos lá. Daqui você vai ter R$ 500,00 de giro. Olha a cabeça de melancia aqui. Ó. R$ 500,00 de giro. Mais R$ 1.000,00 que sobrou lá. Entendeu? Ou seja, um total aí de R$ 1.500,00. Você vai ter a sua disposição R$ 1.500,00 de segurança para o seu investimento. Nesse momento, você pode continuar trabalhando na sua CLT. Mas quando você vê que já está dando para você se manter com o seu empreendimento, com o seu empreendedorismo, com o seu produto, né? Você pode largar a carteira assinada e focar apenas no seu trabalho. Beleza? Então, siga esse passo aqui e pode ter certeza que vai dar certo. Porque, imagina só, você empreende, não dá certo, você desiste. Não. O bom empreendedor, ele nunca desiste. Ele tem empresários aí, histórias de empresários aí, que quebraram 20, 30, 50 vezes e não desistiram. E hoje está no topo. Muitas das pessoas olham apenas a pessoa que está no topo. Não olham o alicerce que ela preparou antes para estar no topo. Entendeu? Então, tudo na vida é com dificuldade. Tudo na vida é com dedicação e foco. Se você não focar, você não vai ter retorno nenhum. Siga esse padrão e boa sorte. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau.